Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de One Piece de todas. Sim, finalmente a One Fruits atualizou. E é ela que eu vou estar mostrando pra vocês hoje. Beleza, rapaziada? Já estou aqui na One Fruits. Vocês devem estar achando que está tudo bugado, mas não, galera. Você começa desse jeito aqui, porque a primeira coisa que se faz nesse addon é se criar. E lembrando, galera, caso você jogue no computador, que nem eu jogo, você tem que jogar no modo Pocket. Porque se você jogar no modo normal, que é o modo clássico, você fica sem inventário. Então você tem que jogar sempre aqui no modo Pocket, que aí você fica no inventário. Mas beleza, o sistema de criação da One Fruits está bem legal, tanto que tem o gênero masculino e o gênero feminino. Vou escolher aqui o masculino. E aqui tem vários tipos de olhos, tipo o do Zoro, do Sandy, do Buggy e etc. Mas é óbvio que eu vou estar escolhendo o do Luffy, né? Que é aquele esbugalhadão, assim, que eu gosto pra caramba. E aqui também tem o cabelo, que é o careca e vários tipos de cabelo. Eu não entendi muito bem o sistema de cabelo, mas eu vou estar escolhendo o cabelo número 4, porque eu gosto desse número. E aqui tem a cor, né? Ó, não pode ser diferente, né? Cabelo do Crisinha sempre é azul claro. Eu escolhi aqui, aí eu posso escolher entre pirata e marinheiro. É óbvio que eu vou ser pirata. Aí tem as raças, tipo humano, mink e tritão. Provavelmente essas raças, cada um tem uma habilidade. Eu vou estar escolhendo aqui o tritão pra combinar. E aqui tem as profissões, igualzinha da One Fruits mesmo antiga. Que tem o carpinteiro, o arqueólogo, o cozinheiro, o médico, esparachim, lutador e atirador. Cara, na minha opinião, as melhores é médico e o cozinheiro. Eu vou estar escolhendo o cozinheiro, porque com o cozinheiro, se não me engano, você consegue fazer a comida. Ó lá, tô fazendo aqui a comida. Ó que da hora, galera. Ó que da hora que o sistemazinho queria fazer a comida aqui na sopa. Na sopa não, né? Mas, tipo, tô fazendo aqui a comida. E eu ganho aqui o saco de comidas. E ó que da hora, mano. Eu pego bastante comida. Eu achei que eu ia pegar comida que regenerava ou que dava efeito, né? Que nem a One Fruits antiga. Mas, pelo jeito, eu acho que aqui não. Só pega comida normal mesmo. E agora também tem esse dash, galera. Que é um dash muito sensacional, cara. Bom, essa Adam tá bem diferente. Tem bastante coisas diferentes aqui no mapa. Além de ter bem mais bonita. Os mobs bem bonitinhos e tal. Aqui também tem esse sistema aqui de menu. Onde tem as missões, ó. Tem as missões aqui. E você tem que gastar... Oxe, eu tô sendo atacado. Ixi! E aí, cadê meu parceiro? Ô, parceiro, cadê você aqui pra me ajudar aqui, mano? Olha os marinheiros aqui me atacando. Ó o sangue aqui da hora. Caraca. Eu quero nem saber de nada. Eu tô tranquilão aqui no meu barco. Ô, eu tô com 10 de vida, mano. Eu tô sangrando. Eu tô sangrando. Ai. Eu acho que essa Adam tem isso, galera. Eu não me curo, mano. Eu preciso do... Ai, ó. Meu sangramento avançou. Eu preciso de um médico, se eu não me engano. Porque se eu não tiver um... Se eu não encontrar um médico, eu acho que eu vou de boa noite, galera. Eu acho que não se cura normal, não, mano. Vamos ver. Será, mano? Será? É. É isso mesmo, ó. Caraca, velho. Que da hora, mano. Só que eu não sei se eu consigo achar um médico aqui pelo... Você tem até barco aí, Gabi? É. É, galera. Ué, ué, ué. Eu tô no criativo, você quer o quê? Mas fica assim. Eu tô, tipo assim, ó. Dirigindo meu barco. Mas uma coisa que eu quero ver, Gabi, é o sistema de missão. Pelo que eu tô vendo aqui, as missões, você tem nível, ó. Do nível 1 ao 5, do 10 ao 20 e etc. E pra você tá fazendo as missões, você precisa de Belis, mano. Porque, ó. Se eu iniciar aqui a primeira missão, não vai. Porque eu não tenho o Belis, mano. E como será que eu consigo o Belis? Não sei, mano. Será que é derrotando o Mobi ou alguma coisa? Cara, se eu não me engano, é derrotando o Mobi. Se você quiser testar, também pra você aí. Nossa, assim, ó. Eu já tô sangrando de novo, mano. Eu já tô sangrando de novo, velho. Aí, eu joguei aí embaixo pra você. Ó, eu vou sentar aqui força, rapaziada. Só pra ver se é derrotando esses bichos que eu consigo Belis, né? Mas eu não sei se é. Calma aí. Ó, eu tô com zero até agora de Belis aqui. Vou derrotar mais alguns bichos. E, mano, é muito ruim, cara. Ó, eu vou dar uma dica aqui pro criador, que no caso é o Laufi. Nossa, e pelo amor de Deus, Laufi, tira essa de sangrar, mano. Até pode colocar o sangrar, mas não deixa ser eterno, não, velho. Aqui, ó. Consegui aqui bastante Belis derrotando, ó. Tô com quatro aqui. Mas o ruim é que eu tô sangrando, mano. Isso é muito ruim, velho. Aí, ó, consegui cinco e também consegui um chest road. Segura. E, ah, precisa da chave. Então, o sistema de abrir é o mesmo. E é, galera. É muito ruim essa de você ficar sangrando, cara. Tá, mas agora que eu já tenho aqui o dinheiro, eu quero ver se eu consigo estar iniciando a primeira missão, ó. Vamos lá. Missão número um. E eu não sei se eu iniciei. Ah, lá, ó. Derrote cinco piratas. Vamos lá. Eu vou tentar derrotar aqui os cinco piratas, ô, Gabi. Só pra ver se eu concluo essa missão, ó. Aqui pelo mapa tem várias e várias piratinhas. Deixa eu ver. Esse aqui é um pirata. Nossa senhora. Derrotei um pirata. Ó lá. Ó lá, minha maestria como espada, mano. Melhorou e não contou como pirata, velho. Por que será que não contou? Esse daqui é pirata. Galera, eu não sei se tá bugado essas missãozinhas aqui de início, mas eu tentei derrotar, mas não deu muito certo. Ô, ô, Gabi. Pra quem quiser jogar no survival, eu jogo no survival. Eu tenho uma ideia melhor, cara. Cara, que ideia. Eu tô aqui montando o meu estilo, cara. Eu tô bonitão aqui. É, sério? O que você acha da gente se montar no criativo e jogar Adam pra estar testando as coisas, velho? Cara, eu acho que vai ser bem legal. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra galera que se liga aqui, ó, rapaziada, ó. Tem vários barcos aqui quando você escolhe pra ser carpinteiro que você pode tá comprando aqui, ó, com tipo 64 tábuas e 10 barras de ferro. Daí você compra um navio pirata. É, é, galera. Essa das profissões tá muito da hora. Assim, eu quero jogar mais essa Adam no criativo pra conhecer. Caso vocês queiram que eu jogue no survival e faça uma série, até porque a galera gosta muito de One Piece. Eu já fiz diversas e diversas séries de One Piece, tanto que, se eu não me engano, a minha primeira série do canal foi da One Fruits, tá? Foi uma série maravilhosa. Pô, até nostalgia. E se vocês quiserem que eu faça uma série nessa versão, é só vocês comentarem a série. Comentando série, eu vou tá fazendo uma série nessa versão. Eu vou colocar a gente aqui no level 100. Ó, tá vendo aqui? Eu peguei aqui muito level. Você conseguiu pegar level também, Gabis? Cara, além de pegar level, eu ganhei aqui um item chamado Hakis. Eu também ganhei, mano. E, ó, eu consigo ativar o Hakis do armamento. Eu consigo ativar o Hakis da observação, que eu libero 8 esquivas. E temos aqui também o grandioso e poderoso Hakis do rei. Toma, com a animação, hein? Eita! Da hora! Eu tô cego aqui, cara. Já caí no efeito do saque do rei. Mas se liga aqui também, Chris. Tem até o guepo aqui, ó. Eu posso ficar pulando aqui. É, é verdade, ó. Eu também liberei o guepo, ó. Que da hora, moleque. Que da hora. Mas, bom, Gabis, você tá pronto pra tirar os PVP? Cara, pronto eu não tô, porque eu tenho que pegar uma fruta, alguma coisa ainda. Mas eu tô preparado. Demorou, então, Gabis. Primeiramente, eu vou tirar todos esses mobs aqui, porque senão eles vão atrapalhar o nosso PVP. Você concorda? Ah, concordo plenamente. Então, ó, os mobs tirados. E foi, irmão. Obrigado, meu amigo. Eu fui junto. Mas, assim, escolhe aí o seu kit. Na real, você já tá com o seu kit. Eu quero ver, porque na primeira versão da One Fruits, galera, alguns itens te ajudavam. Tanto é que eu vou ver se tem um chapéu de palha. Deve estar escrito como Mugiwara. Ih, não tem um chapéu de palha ainda, mano. Caraca, mas então, eu quero ver alguns itens aqui. Tipo, o chapéuzinho aqui do Mihawk, então. Acho que esse daqui nem é o do Mihawk, é do Barba Negra. Mas eu quero ver se eles dão alguma coisa. É, não, não. Agora só coloca mesmo o seu kit. Antigamente, você se equipava com o botão direito. Os itens tiravam regeneração, resistência e etc. Mas, pelo que eu tô vendo aqui nessa addon, não tá assim. Mas, beleza. Vou me equipar aqui com o do Mihawk. Vamos fazer um PVP de espada primeiro, mano? Cara, pode ser, mano. Mas eu tô muito encantado com esses mega socos que eu tenho aqui, ó. Toma. Ah, não. Sim, isso tá muito da hora, galera. O soco aqui. E, ó, com o haki agora, por conta do nosso nível. Nossa, mano. Isso é muito da hora, velho. Isso é muito irado. E até que com as espadas aqui, ó, tem a maestria, ó. Toma, você viu? Mano, muito bonita, inclusive. Vamos entrar no survival. Equipar aqui, óbvio que o meu haki. Do armamento, da observação. E tá valendo o PVP, então, Gabs? Cara, tá valendo, mano. Então demorou. Tá valendo aqui o PVP. Vamos lá. Você vai tomar isso aqui, ó. E toma. Toma. Nossa, Eita. Eu tomei mesmo, velho. Caraca. Fica esperto. Agora você já vai tomar aqui o segundo ataque. Toma isso aqui, ó. Esse aí eu não tomei, não. Calma. Ih, rapaz. E na porradinha. Toma. Toma. Ó o barulho das espadas, que louco. Cara, tem uns barulhos muito loucos nessa hada. Toma. Ih, toma o corte. E eu tô paralisado por algum motivo. Então tá tomando o corte. Você tava tomando o corte. Aí, voltei ao jogo, cara. Cadê você, cadê você, parceiro. Ah, tô com isso aqui, Crazão. Errou. Quero ver esse e... Agora você vai tomar isso aqui. Ó, ó esse corte aí, ouro. Caraca, é vários cortes, moleque. Que da hora. Você tá com quanto de vida aí, parceiro? Cara, eu tô com 200 de vida. Eu tô com 216, então tá bem de igual pra igual o PVP, mano. Mas sabe uma coisa que você não contava, amigo? O quê? Que eu tô com a mini ouro também, cara. Ah! Que da hora, mano. Tá louco nas espadas, seu pilantra. Toma aí. Beleza? Agora você vai tomar... É, o PVP aqui dessa hada não tá da hora. Eu quero ver com as frutas, assim. Com a espada, assim, já tá da hora. Imagina com as frutas, mano. Caraca, tá muito legal também. Mas toma esse ataque aí, beleza? Olha esse monte de corte. Nossa, agora eu vou perder, hein, Gabs. Eu vou perder. Cara, eu tô com 125 de vida. Ai. É sério? É sério, tô com 100 agora. Então eu acho que eu não perco, não. Calma isso aqui. Calma, toma aí. Cadê você, cadê você? Nossa, o ruim que às vezes... Você vai tomar isso aqui, Gabs, ó. Agora você que vai tomar isso aqui, ó. Você acha? Você tomou esse. Calma. Você tomou os cortes da ioro. Tomei mesmo. Tô tomando os cortes da ioro. Tomou outro? Quanto de vida aí, maluco? Cara, tô com 73 ainda. 73? 73. Agora você vai tomar isso aqui, ó. Toma. Nossa, quase desviei. Beleza? Toma o corte da ioro, então, aí, ó. Eu tô com 130. Meu Deus, tá com muita vida ainda. Tô, vou com bastante. Ih, tomou aqui esse corte. Caraca, esse foi lindo, hein? Você foi de base? Não, eu tô aqui ainda. Caraca, moleque. Você que vai tomar isso aqui agora, ó. Se liga. Calma. Ih, ô, o PVP aqui é duradouro, hein? Esse é muito duradouro. Tá com anos de vida. Ai. Mano, eu tô com 120. Você tá com muita vida, hein? Tô com muita pouca vida. E você tá sangrando também. Tem essa? Tô com muito de vida. Ah! Boa! Boa, galera. Pô, foi da hora. Cara, a gente conseguiu testar, mano. Mas agora eu tô ansioso, mano, pra ver eu dar as frutas, hein, Gabi? Cara, as frutas devem estar muito lindas e deve ser muito legal já com elas. Cara, eu já vou escolher a minha. Eu vou de gomo-gomo, velho. Cara, você vai de gomo-gomo? Eu vou de gomo-gomo. Vou comer aqui a gomo, galera. E olha aqui, ó. Agora tem que colocar a maestria na gomo. E a gomo tem duas hotbar aqui de... É, ó. Tem os gears e aqui tem a maestria. Eu já vou citar a maestria pra gente quando você comer sua fruta, Gabi. Cara, eu ia fazer uma loucura, mas... Ah, eu vou fazer essa loucura, vai. Talvez eu perca por conta disso. Eu vou pegar a coro-goro no mi, velho. Nossa, a goro é boa, hein? Come aí, come aí. Comeu? Mas tem um pequeno detalhe, né? Eletricidade não funciona em borracha. Mas eu acho que nada não funciona, mano. Ó, você tá ganhando a maestria aí? Será que funciona? Tô ganhando maestria. Eu acho que funciona, ó. Eu tenho aqui o gear 2, se liga. Ih, eu não consigo mudar o gear. Será que vai até... Ah, precisa de 300 de maestria, mano. Caraca, eu vou colocar então 900 de maestria pra nós, Gabi. Cara, eu só liberei um com ataque até agora, mano. É sério? É sério, eu só liberei um, velho. Eu também, eu liberei o segundo agora. Ah, ué, é muita maestria que se precisa dessa, Adam, né, velho? Véi, é muita maestria. Jogar no Survival, isso aqui deve ser muito difícil. Deve, deve, mas também deve ser muito divertido. Falta só um ataque. Eu acho que é 300 de maestria que libera todos os ataques. É, é, 300. Acabei de liberar meu último ataque aqui. Eu ainda não liberei o meu não, calma aí. Ih, cheguei a 300 agora de maestria. E eu posso estar me transformando no gear 2, ó. Gear 2. É agora que tu percebeu, tem como eu desativar e ativar o sistema de logia. É sério? Que da hora, mano. O ruim é que só tem até o gear second, pelo que eu tô vendo. Ó, meu voo, ó, meu voo. Deixa eu ver. Ô, é da hora, hein. Eu queria trocar o meu gear, mas só vai até o gear second. Eu queria ver se já tinha o Nika. Mas beleza. Ó, eu vou ativar aqui, então vai estar valendo o PVP? Cara, pode ser, então. Ó, ativei aqui o gear second e tá valendo o PVP, então, Gabi. Tá valendo o PVP? Ó, se liga, já vamos teleportar aqui pro seu lado. E você já vai tomar aqui, ó. Toma isso aqui. Falei? Toma, 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 toma. Ai, então toma aqui. Toma isso aqui. Ah, você não toma dano não, véi. Eu não tomo dano? Tô tomando dano sim, olha aí. Você tá tomando dano? Tô. Toma. Ah, coisa boa. Olha pro céu. Caraca. Na real, eu acho que eu tomo pouco dano, mas eu tomei dano. Eu tomei quatro de dano. É, é o Thor. Ó, que nem, tomei dano. Vai tomar o é o Thor, hein. Vai tomar o é o Thor. Caraca, toma. Pô, a goma não é tão boa não, galera. Beleza? Você quase me jogou pra água, véi. Vamos lá. Ih, toma. Ah, é, né? Ai, aqui eu ocupo pra água. Não! Ih, eu ocupo pra água. Não! Consegui fugir da água. Vai tomando. Ai. Calma aí, deixa eu dar uma corredinha aqui. Toma esse ataque aqui. Ai, eu vou olhar pra cima. Não vou olhar pra cima. Nossa, tomei feio ele. Mas você tomou o meu aqui também. Toma. Quanto de vida você dá? Cara, eu tô com 242 batalhando no F5, porque é muito legal batalhar no F5 aqui. É sério? Deixa eu ver. Ih, toma. É, pior que é bonito, né, mano? Ô, os ataques tá bonitão, véi. Ô, galera, e isso que essa Adam aqui, se eu não me engano, tá na versão 2 ainda, né? Ela não tá na versão muito longa, não. Toma. Opa. Começou meu sangramento. Ih, rapaz. Agora é tristeza. Tá sangrando aí, é? Eu tô, mano. Caraca, mas... Ué, eu tô gostando de lutar com a... Aqui, mano. O cara, a Gorogoro, ela é muito bonita, mano. E forte, né? Agora eu tô com 198 de vida. Ó, a única coisa também que eu acho é que o PVP é muito duradouro. E aí, Laufi, mano? Bora arrumar isso daí do sangramento das loguias e diminuir um pouco o PVP, que essa Adam fica como, Laufi? Perfeita, véi. Porque ela é muito daorinha de jogar, mano. Só que esse sangramento realmente fica muito ruim pra gravar vídeo, cara. Toma. Opa, eu espero que o Laufi também veja esse vídeo, né? Ô, Laufi, se você estiver vendo esse vídeo aí, comenta aí, mano. Sou seu fã. Nossa, eu vou perder. Perdi. Ih, gente. Caraca, perdi, mano. Demorou. Batalhão, vamos escolher outra fruta pra tirar mais do PVP? Cara, vamos escolher, só que eu tenho que dar um jeito de me livrar da minha fruta, né? Ah, é só você comer outra no criativo, pô. Olha, aqui tem muitas frutas, galera. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze. Tem dezesseis frutas, mano. E dessa vez, eu vou com a minha segunda fruta favorita. Já peguei aqui, véi. Ou seja, quando você comer a sua, você me avisa. Cara, eu quero saber qual fruta você vai pra mim não pegar igual. Eu vou de mera. Você vai de mera? Aham. Beleza, então eu vou de suna, suna no mi, véi. Demorou. Você tá aqui a maestria pra gente tirar o PVP, pode ser? Pode ser, já comi minha fruta. Aí, Gabs, estou pronto. Pronto, sem ativar o efeito login, então, hein? Beleza, sem ativar. Eu vou até verificar. O meu tá off, beleza. Tá, o meu também tá off. E vamos lá, então. Já vou começar aqui. Será que é o Higain? Toma. Nossa. Nossa. Tá bonito, hein? Tá bonito. Calma aí. Cara, vou transformar o chão aqui em areia. Ó, ó, ó. Caraca. Tá bonito, hein? Esse daqui é muito da hora. Esse ataque é muito da hora. Ó. Ih, tá afundando aí, Crazão? Eu tô afundando? Tá afundando. É que eu tô parado soltando skill. Eu quase te afundei na areia, mano. Ah, você me jogou pra água, Gabs. Eu posso te dar TP, mano? Cara, eu não te joguei pra água. Você aqui pulou com o guepo, mas... É sério? É. Aí, voltei e... Toma. Eita. Esse aqui tá o tornadão aí, ó. Ó, que dá... Ó, tá bonito, né, mano? Tá bonito. Tá muito bonito, velho. Ah, é? Então, você vai tomar esse daqui que se explode. Eita. Ó, esse daqui é da hora. Meu Deus. Tô carregando. Meu Deus. E vai tomar. Calma. Nossa, você desviou. Calma. Beleza. Toma isso aqui, Crisão. Ai. Toma. Quanto de vida você tá? Cara, eu tô com 265 ainda. Demorou. Eu tô com 30 e 40. Opa. Esse daqui é o ataque mais da hora. Toma. Esse daqui é o ataque mais louco, ó. Eu afundo você na areia, literalmente, ó. E toda vez que você solta esse ataque, eu solto o meu, né, mano? Beleza. Tomou. Ai, eu vou perder. Eu tô com 180 de vida. A Suna tá muito apelona, velho. Opa. Toma isso. Beleza. E você vai tomar esse. Ah, mentira que não pegou. Ah, vou te atolando na areia. Toma. Mano, ele é muito apelão. Mano, e esse... Eu não tô entendendo muito bem como se joga com a mera, mas na minha cabeça eu tô dando muito dano. Cara, eu tô com 175 de vida. Eu tô com 140. Eita. A coisa que eu percebi é que o cooldown, ele é muito baixo, velho. Ah, isso é legal, né? É, muito legal isso. Tomou. Que eu fico usando o ataque toda hora, quase. Opa. Toma. Tomou. Nossa, agora eu tô acertando bastante. Isso eu tô vendo aqui. É, você tá acertando bastante, cara. Uuuuh. Começou o meu sangramento. Ai, agora deu ruim. Tá com quantos de vida aí? 70. 70. E agora eu vou logo usar um tornadão aqui com você, então toma esse tornado. Ai. Nossa. É, galera, eu acho que não vai dar bom pro Crazinho, não. 12 de vida. Ih, toma, Crisão. Toma. Ai, 6. É, não deu. Não deu. Caraca, não, mas tá... O PVP tá da hora. O PVP tá da hora. Pô, e o que eu vi é que quando você vai de boa noite, você vai perdendo a recompensa, mano. Que da hora, velho. E a sua recompensa, ela vem pra mim, sabia? Aham. Quanto de recompensa você tá? Tô com 75 mil de recompensa. Eu tô com 50 mil, cara. Pô, massa, mano. Da hora demais. Galera, eu vou terminar o vídeo aqui por aqui mesmo, porque eu realmente gostei muito dessa addon. E por mim, eu jogaria usando todas as frutas. Mas eu vou deixar pra, caso vocês queiram, eu realmente fazer uma série survival. Nem que seja uma minissérie ou coisas assim do tipo. Porque essa addon tá muito incrível. Lembrando que o criador é o Laufey. O canal dele vai tá no comentário fixado, junto com o do Gabs. Então, até o próximo vídeo. É nóis.